Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui para o capítulo final. Olha, eu já me preparei aqui. Vocês podem ver aí, eu guardei bastante erva, tinha bastante granada, algumas munições aqui de ácido e algumas de granada e laucho, né? Tem pouco de metralhadora, mas eu tenho essa arma aqui que é boa. Se eu conseguir dar tiro certeiro com ela, é muito mais fácil de eliminar o inimigo, beleza? Bom, a gente vai tentar aí, eliminar ele na primeira, mas é um tanto difícil, né? Deixa eu gravar aqui, para mim não ter que ficar voltando toda hora. Inicialmente, o que eu uso lá? Eu gosto de usar a metralhadora para cegar ele, mas eu já vou usar logo essa daqui, ó. Porque o tiro dela é certeiro, já deixa ele bem danificado, tá? Olha a metralhadora, eu acho que é melhor para furar ele. Olha o bichão aí. Olha o bichão aí. Paranóico ele. William! William! I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just... I couldn't tell him. He was your husband. I don't know why he fking com uma징ira. Oh, senhor, Hamer! Ele tá me ouvindo umole praplanhar. Ah, ele tá me ouvindo umốc катou? Ele tá dando errado. Tô com isso. Caio! Ah! 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 Também estou com ela! Ah! Eu'm sorry, Alia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou acertar o caminho já acerta ali no olho se possível, não dá brecha não que se ele pegar ele arrebenta pronto estourei aqui ó, agora é o ombro vou ouvir dele aqui que se ele jogar isso aí em mim, um abraço ai ele errou, beleza tem que ficar bem esperto com esse olho dele se pegar o dano é cruel pegou de novo tem ataque dele que é fatal vou ouvir galera acertou o olho, manda a bala aqui dentro corre porque ele é nervoso, ele vai apelar agora toma cuidado com esse salto dele aí, sendo que você conseguir um tiro, ele vai ajoelhar então é a hora de fuzilar ele, peraí peguei mais um corre o cara é maldito, ele vinha, se ele vinha pra pegar ele arrebenta, olha aí perdi ele aqui, ele é bom no que faz oh, ele tá acertado no olho ele corre bora galera, ó, vai dar sorte, hein se eu tiver sorte, eu mato ele rápido corre disso aí, ó aqui a granada de aço, ela, ela faz ele cair, então aproveita ela eita, pegou de jeito agora agora galera, joga um granadinha lá, ó deixa ele morrer, ó, ele não dura muito não correu, ó correu, ó pronto, aqui é o seguinte é... vou coletar o que tinha, né, pra pegar não peguei quase nada o mapa mostra aqui o que tinha no mapa, tá se você quiser coletar aí tudo que tem aí, ó vou pegar aqui algumas coisas algumas eu não vou usar mais mas vou pegar assim mesmo aqui só tem isso aqui só tem isso ah, tem um spray aqui, ó primeira vez que eu joguei o game apanhei muito porque que era a primeira vez, né e... perdi muito sangue, morri várias vezes, salvei várias vezes gravei o jogo várias vezes, né mas é assim mesmo até pegar o... até pegar a prática, né agora é o seguinte agora a gente vai até a Sherry porque de lá a gente vai vazar tá a e e Ela tá curada Ela tá curada Oh, thank God So, Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but Yes She's free of the G-Virus Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster Don't Don't worry about me Take my daughter To save me I'm sorry, Sherry For everything I'm sorry I'm sorry I'm sorry We can't just leave her here You're right, we can't Attention Unauthorized removal of a level 4 virus detected What does that mean? It's a self-destruct coat In case The G-Virus leaves the ground Please Save my daughter No! Sherry Sherry, just say goodbye to your mom Mom Please say goodbye No, vamos a zar, go ahead Please, Sherry Listen She loved you, okay? You really gotta get going Mom You were right about this jacket I'm so lucky to have you We can talk more about that later We gotta hurry now Come on Mom 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 I don't want to rush you but we have to go At the place Self-destruct seats Finishe Use the Central Pedal To Evbardziej To The The To The The Olha galera, aí vocês vão ver que Tem um reator ali, né? A gente tá querendo explodir. Pegar mais um sprayzão aqui. Aqui tem mais uma faca. O que eu faço com essa faca? Não tem lugar pra colocar. Ah, tem sim. Tem aqui, ó. Galera, pra falar a verdade, eu nem vou usar a faca, mas beleza. Tem mania de pegar item. Aqui é o seguinte. Essa trajetória que a gente vai passar agora... Tem alguns bichos aqui. Nada demais não, galera. E... Não vou usar isso aqui. Não vou usar... Acho que não vou usar a metralhadora. Não tem mais nada nela. É, o que a gente tem aqui é a granada, né? Bom, o que eu vou usar depois... Vai ser a arma de choque. E vou usar a granada, sim. O que mais eu pego daqui? Deixa eu ver. Depois eu pego mais uma erva também. Pólvora... Acho que é isso. Inicialmente é isso. Só que eu tenho... Eu tenho um bicho específico pra usar ela. Então deixa eu trocar aqui. Isso, pra gente não perder tempo. Porque o bichão tem que morrer logo. Aqui a gente vai descer. Aqui. E vamos tentar passar batida aqui, ó. Aqui elas levantam. Aqui elas levantam. E aí a gente tem que passar aqui rapidão. Passamos aqui, galera. Opa, uma erva. Era bem vinda. A gente vai descer aqui, ó. A gente vai abrir lá pra gente. Opa, meu Deus. É. vamos largar o barbio e levou com esses bichos para dormir, pelo menos não trabalha né galera pronto, o que? Abre aí menina, ai aqui a gente vai passar a virada um ninja, tomar cuidado aqui galera que aqui tem um zumbi ó só bota ele para dormir também, ai a gente sai fora você está ficando lá? eu estou atrás de você não uma garota, acho que estamos quase de fora é claro é claro é o nosso final tem que pegar algumas coisas ali do outro lado e aqui eu só vou deixar realmente que eu vou usar que eu não vou usar eu não levo então aqui galera é o seguinte pode pegar as granadas pode deixar aqui ó esse inventário você pode guardar isso deixa a acid round aí né pode guardar as facas não vai ser útil e pega aí umas ervas bom, granada já tem bastante nunca é bastante né, vamos lá pegar mais granada aqui vou pegar mais um spray e não posso levar dois spray um só é isso aí horário não posso levar mais um spray oh eles vão levar mais um spray só não posso levar mais um spray que pode pegar mais um spray do outro spray Cuidado, sempre Não, aqui não tem É isso mesmo Aqui a gente já vai de encontro ao nosso último desafio Então a gente vai usar esse fusível aqui Ok, ok, está funcionando Clare! O que? Leon? Você está aqui também? Sim, mas o lugar todo está chegando Olha, você precisa sair, rápido Eu sei, eu encontrei um caminho para fora Eu acho que... eu acho que todos podemos fazer Onde você está agora? Clare, você ainda está lá? Leon? Desculpe, você está se rompendo Não se preocupe sobre eu Só sai daqui Leon, Leon Caramba Falta de granada de luz Não vai me servir muito Eu quero essa aqui Aqui é o seguinte galera Eu vou meter um visitinho aqui O importante aqui é você atirar na barriga dele quando aparecem os ovos Depois disso, pode correr que não adianta muita coisa Eu fico dando volta no trem Que acho que é a melhor maneira de acertar ele Olha só As bolinhas lá Não adianta atirar muito também, né? Não 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 gasta desesperado Porque... Olha, ele faz cachorrinho Ele vem até aqui, olha O bicho é das trevas mesmo Aí ele vai virar, olha Olha Isso é corre 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 que ele é violento, né? Ele é arma para fazer com que ele está servindo lá, olha Olha, se der Agora ele vai subir Você pode tentar derrubar Uma boa ideia também Mas a maioria dele vai curar Vai curar Vai curar Ai galera Ele vai subir Olha Se ele pular aqui, olha Você só se prepara Ele vem, vem que vem rasgando Mas ele mete a cara dele Aí é a hora Eu desculpe Duas Primeiras não, 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 não não, não 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 olha que mal é violento cara corre que não quer que eu caixou bem de novo o 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 se souber atirar ali você não perde a munição e consegue eliminar ele se gastar tudo no desespero não adianta sem munição ele não mora o 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 as long as we stick together we'll be fine come on hey you guys can adopt me we can get a puppy a puppy and a parrot I always wanted pets but my mom's a little too messy oh next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping a bom então é isso aí galera foi isso aí é vamos trazer depois os dlcs dar uma treinada nelas que são bem difíceis também se consigo passar e é isso aí tem mais série do residente mais pra frente aí valeu galera